Marinho vinha de Goiânia rumo a Belém, no Pará. Depois de passar por Interlândia, um distrito de Anápolis bateu as rodas num buraco. O impacto foi tão forte que dois pneus arrebentaram. Com a família dentro do carro e sem sinal no celular para pedir socorro, não sabia o que fazer. Estou aqui no meio do caminho agora, fazer o que agora? Esperar que a boa vontade de um Pará me ajudasse. O mesmo aconteceu com a família desse estudante. Eles vieram de Palmas, no Tocantins, para passar a semana em Caldas Novas. Na volta, não conseguiram desviar dos buracos e também perderam dois pneus. Um buraco atrás do outro, não tem como desviar de todos, né? Aí acabou furando os dois pneus do lado direito. O trecho da BR-153 entre Anápolis e Seres é de pista simples e está completamente comprometido. São mais de 130 quilômetros de muito perigo. Para escapar do impacto, assim que avistam os buracos, os motoristas jogam os veículos para o acostamento ou para a pista contrária, mesmo em faixa contínua. Nossa equipe flagrou o momento exato em que um carro de passeio freou antes dos buracos e foi atingido por outro veículo na traseira. Nos trechos mais críticos, percebemos verdadeiros cemitérios de destroços. A maioria deles, feita de pedaços de borracha e calotas quebradas. Nas borracharias, pilhas de pneus se acumulam. É que os buracos são fundos e provocam estragos graves. Faz quase três anos que esse trecho da BR-153 não recebe qualquer atenção do governo federal. Uma empresa privada havia recebido a concessão para cuidar da conservação da pista em troca do recebimento de pedágio. Mas essa empresa não cumpriu o contrato e acabou abandonando o projeto. A Polícia Rodoviária Federal já registra o dobro do número de ocorrências no trecho em relação ao mesmo período do ano passado. Mas não pode fazer nada além de cobrar uma posição do governo federal. A gente fica de mãos atadas, né? Que a PRF, ela faz essa parte de facilização e o auxílio ao usuário. Então essa parte da infraestrutura em si, a gente fica só mesmo na comunicação e cobrando mesmo providências.